E aí E aí Puta Eu sei esconder aqui E pra algum lugar peraí debaixo da escada aqui ó Aqui ó debaixo da escada da pra me rilar em pai Ó o cara aqui ó o cara aqui pai Ó o cara aqui ó Pingue azul! Pingue azul! Ta com a escada! Pingue a escada!